O que significa o dogma? Segundo dicionário, eu vou ler aqui para vocês. Segundo dicionário, dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa. É apresentado como certo e indiscutível. Então, espera aí, há algo errado no dogma. Porque ele se apresenta como algo indiscutível. Pronto, fechado. Só aí você vê que está errado. Porque a palavra de Deus, ela não se fecha. A palavra de Deus não se fecha. Então, quando você fala de dogma, você vê que é algo que a igreja criou erroneamente para se estabelecer suas próprias doutrinas religiosas. Então, eu quero perguntar para você, já que agora você já sabe o que é um dogma. Então, você vai responder para mim, quanto tempo dura um dogma? Não é pegadinha não, irmãos. Eu estou perguntando, quanto tempo dura um dogma? Alguém sabe? Não? A resposta é muito simples. Olha aí a resposta. O tempo em que você acredita nele, até você evoluir e descobrir a verdade. Nós estamos aqui, irmãos, nós não temos outra missão a não ser descobrir a verdade. Nós não temos outra missão a não ser anunciar a verdade. Nós não temos outra função a não sermos seguir a verdade. Então, hoje eu quero dizer para você que nós temos um tema polêmico, porque destitui um dogma que eu e você vivenciamos. desde o início, quando nós aceitamos Jesus, nos é revelado um Jesus, aquele Jesus que morreu na cruz, nos é revelado um Jesus romano, um Jesus bonito, um Jesus de olhos azuis, não é verdade? Nos é revelado Satanás como aquele ser demoníaco, aquele que tem chifres e que luta contra o bem. Isso são dogmas criados pela igreja, sabe para quê? Para através do medo de forçar a andar nos caminhos da palavra. Mas nós não temos que seguir a Deus por medo. Nós temos que seguir a Deus com razão. Paulo diz isso. Quando ele fala do nosso culto tem que ser o quê? Racional. Ele não fala de um culto tenebroso que venha por medo, que venha por por imposição. ele fala de um culto racional. Ele estimula a mim e a você a aplicar a razão na palavra. E nós temos aqui hoje uma discussão muito séria e eu não quero fechar essa discussão. Nem posso fechar essa discussão. Quem sou eu para fechar essa discussão? do mesmo jeito que vocês estão aprendendo. Eu também estou. Mas há algo que nós devemos discutir aqui hoje. Mas antes de começar eu quero lembrar que nós não devemos apenas ler as escrituras. se eu perguntar para vocês aqui quem já leu a Bíblia toda uma vez uma vez inteira uma vez duas vezes duas vezes três vezes e o que que adianta? O que que adianta você ter lido a Bíblia uma vez duas vezes e três vezes? a Bíblia não foi feita para você ler a Bíblia foi feita para você estudar a Bíblia foi feita para você refletir a Bíblia foi feita para você viver por ela isso não é um livro religioso isso é uma vontade de Deus para nós isso constitui prática de vida agora ou nós caminhamos segundo a Bíblia ou nós caminhamos segundo os dogmas e aí eu creio que se eu perguntar aqui quem vive dogmas ninguém vai levantar a mão porque já sabe que dogma é algo né só por ele ser fechado já é algo inútil para nós então se eu perguntar aqui quem vive por dogmas ninguém vai levantar a mão agora se eu perguntar aqui quem vive da palavra todo mundo vai levantar a mão não é verdade eu não vou perguntar para não expor vocês não vou perguntar mas nós vivemos dogmas irmãos nós vivemos dogmas e um dogma que a gente vive é a respeito de Jesus e de Satanás é um dogma que a gente vive que a igreja constitui isso doutrina da igreja é o bem lutando contra o mal numa região celestial quem não já viveu quem não já vivenciou isso né Apoliano quem não já vivenciou isso Alarcon Sandro nós passamos até por guerra espiritual nós já vivenciamos isso mas quando eu era menino eu agia como menino hoje eu tenho a oportunidade de não mais ler a bíblia mas eu tenho a oportunidade de me aprofundar nos seus estudos então é isso que eu quero trazer para os irmãos vamos ver vamos começar aqui eu quero que você abra a sua bíblia eu só vou analisar essa questão de Satanás no Taná tá eu não vou analisá-la na Bride Radachá porque aí eu vou me demorar muito é um é um uma outra um outro estudo que a gente vai fazer mas eu vou me ater ao Taná como que a bíblia considera o que que a bíblia considera Satan no no Taná alguém sabe o que que a bíblia o que que o Taná considera Satan quem é Satan no no Taná eu vou eu vou falar sobre isso irmão talvez você por você viver dogma você vai achar que poxa Roberto tá falando de Satanás né de Satanás de Satanás é porque você vive dogma mas você vai ver o que que significa e o porquê que ele existe porque se ele não tivesse uma função Deus não teria criado você já parou para pensar nisso se ele não tivesse uma função Deus não teria criado então você vai lá comigo em números 22 mas números 22 fala de Satanás fala é porque você leu a bíblia tão rápido para ler três vezes que você nem reparou mas fala 22 22 agora eu tenho que tirar o óculos 22 disse assim é números eu estou em êxodo números 22 como é que está na na bíblia de alguém pode ler aí quem quiser quem pode ler quem pode ler leva ali para mim 22 22 o título é a jumenta de balaão oi e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia e o anjo do senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário e ele ia caminhando montado na sua jumenta e dois de seus moços com ele aonde está o termo Satanás aí vocês viram adversário muito bem Francisco eu não quero que você responda não você já sabe eu quero que eles participem desculpa tá meu irmão mas aonde que está o termo Satanás olha como é que está no hebraico vamos ver aqui no hebraico como é que está olha lá a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia e o anjo do senhor pôs-lhe no caminho por adversário olha o que que está escrito aqui ó ó malar adonai baderer 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 lê 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 satan lê satan isso aí ele avisa antes o mensageiro de adonai se colocou na frente de balaão como sá pra que pra que que o anjo do senhor se colocou como satã diante de balaão alguém alguém sabe pra evitar que balaão fizesse um mal a israel mas gente olha que concepção você já tinha parado pra pensar nisso o anjo de deus se colocou como satã como adversário de balaão naquele momento para impedir que balaão fizesse o mal a israel a função daquele anjo ali era ser adversário de balaão que é o que significa o termo satanás satã é adversário olha só que interessante mas nós podemos perceber que essa obstrução ela não foi por livre arbítrio do anjo quem mandou o anjo ali para impedir balaão deus então isso demonstra que deus rege todas as coisas o bem e o mal não há luta entre bem e o mal o que há é que deus governa todas as coisas e quando ele quer impedir que o mal seja realizado ele impede o anjo aqui ele não tem a conduta própria dele ele é enviado ele é determinado que assim ele se cumpra ao traduzir a bíblia hebraica para a língua grega essa tradução ela é chamada de septuaginta ao traduzir isso ocorreu no século 3 a 1 antes de cristo foi traduzida da língua hebraica para a língua grega na língua hebraica o termo utilizado é satã na língua grega que significa olha lá significa acusador opositor adversário então o que que significa satã no hebraico acusador opositor e adversário grave bem isso daí quando foi traduzida para o grego qual foi o termo empregado diabolos diabolos que significa caluniador e difamador ora caluniador e difamador difere em muito de acusador opositor e adversário difere muito eu por exemplo eu sou advogado eu sei o que que significa uma difamação e uma calúnia uma difamação e uma calúnia é totalmente diverso do que uma acusação uma oposição ou ser adversário totalmente diferente né então você vê como que alterou o sentido do termo isso porque traduziu-se para o grego nós temos que verificar ainda que durante todo o período de cativeiro de Israel ele Israel sofreu por muita interferência mística por parte de Babilônia por parte da Grécia por parte dos romanos muita interferência mística eles sofreram até chegarmos a esse a esse entendimento de que Satanás é um ser de chifre que só pratica o mal e que está ali para desgraçar com a vida do homem é isso aí que é o dogma que existe hoje mas vamos considerar que esse conceito é um conceito muito influenciado pela Grécia no livro de Isaías o profeta ele diz quem foi que criou tudo isso se você for ver lá em Isaías 45 olha Isaías 45 versículo de 5 a 7 ele diz assim eu sou o senhor e não há outro fora de mim não há Deus eu te singirei ainda que tu não me conheças para que se saiba desde o nascente do sol até o seu poente que fora de mim não há outro eu sou o senhor e não há outro eu formo a luz e crio as eu faço a paz e crio o mal eu o senhor faço todas essas coisas ora se satã é um ser criado por adonai é porque ele tem uma função princípua ele tem uma função princípua e nós vamos entender mais qual dessa função na abride radachá nós temos um conceito mais místico do que vem a ser demonologia mas no tanar nós temos um conceito primeiro que antecedeu a esse misticismo e esse conceito a gente pode ver lá no livro de Jó lembra vocês estão lembrados lá no livro de Jó qual é o diálogo de Deus com Satanás vocês lembram disso vamos lá então Jó capítulo 1 Jó capítulo 1 6 a 12 eu sei irmãos que esse esse tema é um pouco assim né muitos não tem interesse mas eu quero chegar ainda lá aonde eu quero chegar certo dia os filhos de Deus vinheram a apresentar-se perante o Senhor e veio também Satan entre eles Satanás disse o Senhor a Satanás de onde vens respondeu Satanás ao Senhor de rodear a terra e passear por ela então disse o Senhor a Satanás observastes o meu servo Jó não há ninguém na terra semelhante a ele homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal respondeu Satanás ao Senhor teme Jó a Deus em vão será que Jó o que Satanás estava perguntando era o seguinte será que Jó teme a Deus porque só porque ele quer temer acaso não 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 o tens protegido de todos os lados a ele a sua casa e tudo o que tem a obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicam na terra mas aí o que Satanás fez mas estende a tua mão falou com Deus e toca-lhe em tudo o que tem e ele certamente blasfemará contra ti algo semelhante aconteceu aonde no jardim do Éden quando Eva foi tentada ali para poder comer do fruto proibido proibido então nesse nesse texto nós visualizamos que Satanás figura como um opositor a Jó como aquele que está tentando fazer com que Jó caia opositor aí Deus permite eis que tudo o que ele tem está na tua mão Deus fala ora Satanás poderia ter tirado uma ovelha de Jó sem autorização de Deus não porque Deus irmãos porque Deus na sua grandeza e misericórdia permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó porque Deus queria revelar algo para Jó Deus não queria revelar nada para Satanás nem para ele mesmo porque Deus é onisciente sabe todas as coisas Deus queria que Jó visse o que estava faltando nele porque o acusador chegou perante Deus e falou olha ele te adora porque tem tudo ele te adora porque tem tudo aí eu pergunto para você isso é ruim ou é bom isso é ruim ou é bom a acusação que Deus que Satanás fez diante de Deus sobre Jó é ruim ou é bom alguns de vocês podem dizer que é ruim mas por outro lado tudo é questão de ótica por outro lado isso pode ser bom você sabe por que porque Jó pode ver antes eu ouvia falar mas agora os meus olhos foi ruim ou foi bom foi maravilhoso foi maravilhoso quando Jesus é levado ao deserto na Bride Radachá fala isso Mateus capítulo 4 versículo 1 10 e 11 então foi conduzido Yeshua pelo Huar Hakodesh então Jesus foi conduzido ao deserto por quem? o Espírito do Santo Espírito de Adonai quem conduziu Yeshua para ser tentado irmãos o Espírito fala responde para mim Espírito Santo vão ler para vocês não acharem que eu estou falando besteira está aí então então foi conduzido Yeshua pelo Huar Hakodesh é pelo ali está pela é pelo Huar Hakodesh ao deserto para ser tinha uma finalidade ou não tinha? qual era a finalidade? ser por quem? por Satanás e quem leva é nada mais nada menos do que o Espírito de Deus incrível não é? quem leva Yeshua para ser tentado por Satanás foi o Espírito de Deus aleluia você sabe por que que eu disse aleluia? porque aqui aqui Deus prova para Jesus mesmo e Yeshua prova para ele mesmo que o Espírito de Adonai está sobre ele que os sete Espíritos que diz Isaías está sobre Yeshua então ordenou-lhe Yeshua vai-te Satanás porque está escrito a Elohim teu Deus adorarás e só a ele servirás citando a Dora a todo momento que Jesus rebate ele não cita Efésios ele não cita Marcos ele não cita Apocalipse ele cita a Dora a fonte de vida a palavra emanada de Deus a Torá e ele fala para Satanás que Satanás era conhecedor disso toda vez que ele falava a Torá Satanás opa agora deixa eu me retirar porque ele está está com poder Yeshua está poderoso num jeito mais descontraído vai de Satanás porque está escrito a Elohim teu Deus adorarás e só a ele servirás então Satanás o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram Satanás estava ali para que irmãos? para tentar mas não ele estava ali para mostrar que o Messias estava vindo Satanás estava ali para provar ao mundo que um homem que um homem com o espírito de Adonai sobre ele estava na terra não que ele quisesse isso muito bem falado Francisco não que ele quisesse mas que o espírito de Deus gerou toda aquela situação oi pode pode discordar meu irmão não tem problema não mas o mais é o melhor do homem e o ser dessa forma ele não homem é homem é homem então ele é isso que ele tinha a fazendo momento ele vai tentar com a coisa Sim, a destruição. Ele não é, é isso que eu estou falando, ele não é amigo de Deus, em nenhum momento eu falei isso. Ele é o quê? Eu estou falando que ele é o, ele está falando que, você entendeu o que ele falou? Ele falou que ele não vê Satanás como amigo de Deus, ele vê como opositor, e é isso que eu estou falando. Ele é de fato opositor, é isso que eu estou falando, o nome dele já diz. O opositor, deixa eu dar um adendo nessa, esse tema sobre Satanás, se a gente parar para olhar o judaísmo ao longo do tempo, a gente pode achar que o pensamento hoje judaico sobre esse tema, ele sempre foi muito coeso durante a história e não é. Quando você olha o pensamento judaico de hoje sobre Satanás, ele é muito diferente do pensamento dos rabinos da época de Yeshua Hamashiach. Muito diferente. Só para dar um adendo que o Roberto está ensinando, o judaísmo hoje, o que ele acredita sobre Satanás? O judaísmo hoje acredita que Satanás, Satan, o adversário, como o Roberto bem ali citou, e literalmente é isso mesmo, o adversário. Você vê isso em Zacarias, capítulo 4 também, para não subir o opositor. O judaísmo acredita que Satanás foi um ser criado por Deus, e isso é verdade, um ser totalmente criado por Deus. E que Satanás, o papel fundamental dele é ofertar ao homem a oportunidade do erro, mas que o próprio Satan tem o desejo de que o homem não erre, que o homem não cometa aquele erro que ele está, de fato, ofertando. O judaísmo, no passado, não pensava dessa forma sobre Satanás, tanto que Yeshua declara diversas vezes o contrário a isso. Meu pensamento é uma posição relacionada ao que o Francisco acredita. Satanás, ao longo da história, ele sempre foi criado por Deus, porque Deus deu o direito ao homem ao livre-arbítrio. E ele é aquele que concede ao homem o direito de escolher entre o mal. Ele que dá a sua oferta. Só que ele é totalmente distante do Criador. Quando você olha a pergunta lá na relação com Jó, no comentário de Deus para com Jó, você vai ver que Deus pergunta o que é Satanás. Fala assim, de onde vens? Essa pergunta, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, é quando o pecado está presente, é quando a maldade está presente. Quando aconteceu isso? No Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus pergunta a ele? Onde você está? Porque eles se afastaram da presença de Deus. Quando Deus faz essa pergunta para Satanás, ele está declarando de forma muito clara que não existe nenhuma relação entre ele e Satanás. Ele foi criado para ser oposição de fato. Então, essa compreensão que eu tenho, que Satanás se opõe a tudo que é a favor do Eterno e do Messias e da nação de Israel. Então, eu vejo Satanás, o que o judaísmo discorda, e eu também discordo plenamente, esse conceito de que Satanás se rebelou contra Deus, de que ele quer tomar o lugar de Deus, e essa compreensão de que Deus, que Satanás tem alguma imaginação que ele pode vencer a Deus em algum momento, essa compreensão, ela é um dogma católico romano, ela não é uma compreensão bíblica. Porque na compreensão judaica, Deus é dono de tudo, ele é formador de todas as coisas. Tudo está debaixo dele e no poder dele. Nada que Satanás faz, faz com a permissão dele próprio, mas sim porque Deus assim o permitiu. Então, é assim que eu creio. Satanás, de fato, é uma oposição ao Criador, conforme o Claudecir está falando, e o Roberto também está ensinando. Concordo. É, isso é um dogma que a igreja... Fala, meu irmão. É isso que eu ia falar agora. Ezequiel 27. Para dizer que ali são anjos caídos. São anjos caídos. Isso no judaísmo, o Francisco falou muito bem, no judaísmo não existe isso. Ali, primeiro, que ali era uma profecia contra o tiro. A gente aprendeu na igreja evangélica. Foi isso aí. É um dogma que a gente aprendeu na igreja. Mas não existe essa situação de anjos caídos. Quando Ezequiel está tratando ali e fala sobre anjos caídos, ele está, a profecia toda, aí você tem que ver o contexto. Aí você tem que ver o contexto do que está escrito ali. Ali está escrito uma profecia contra Ciro. É Ciro ou é Tiro? É Tiro. Contra Tiro. Você está analisando o texto ali, a profecia é contra Tiro. Não está falando nada de Lúcifer. Isso são coisas que, são dogmas que a igreja nos colocou para que pudéssemos ter medo. Para que pudéssemos seguir a escritura por medo. E não é isso. Não é isso. Deus não quer isso. Satanás, ele é opositor. Satanás, ele é mais o quê? Ele é opositor mais o quê? Não, caluniador é em grego. Olha lá, acusador, opositor e adversário. Mas ele só é acusador, ele só é opositor, ele só é adversário, quando Deus permite ele ser. Porque Deus é soberano, senão eu não poderia crer em um Deus que é soberano. Agora eu vou te falar o que que alimenta, o que que alimenta Satã. O que alimenta Satã se chama em hebraico, Itse Hara. A inclinação má do nosso coração. Você quer ver só uma coisa? Homem. Talvez o homem, ele é doido para chegar em casa e ver um negócio pornô no computador. Isso está dentro dele ali. Aí ele não aguenta, chega em casa, vai lá e vê. Foi Satanás que mandou ele ver? Foi o diabo que ficou atiçando ele para ver? Foi a sua natureza? Carnal, humana, pecaminosa. Isso aí, Alarcón, muito bem. Tiago, não foi? Tiago. Então, irmãos, eu estou de olho na bolsa do meu irmão aqui. Eu estou atraído pela bolsa do meu irmão ali, que eu sei que tem dólares ali dentro. E eu vou lá e surrupio. Foi Satanás que mandou eu ir e roubar? Terceirizamos a responsabilidade. O diabo e Satanás é responsável por tudo que nós fizemos de ruim. E não é. Não é. O que que ele faz? O que que ele pode fazer? Olha só. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Quem endureceu o coração de faraó? Quem? Deus endureceu o coração de faraó. Mas por que havia uma... O que que havia dentro do coração de faraó? Uma predestinação má para manter aquele povo sobre a escravidão. Porque uma vez ele falou, não, vá. Deus foi lá e endureceu de novo. Então, irmãos, o que há em nosso íntimo, em nosso coração, ele é incitado. Esse é o objetivo do acusador. Eu quero trazer para vocês aqui uma situação figurativa, para que vocês possam entender. Melhor. Existe um juiz... Por favor, você que está pela internet e você é procurador de justiça, não me leve a mal. Porque você é um órgão acusador. Eu não quero que você me leve a mal. Não é, Alexandre? Você que tem um irmão promotor, não quero que me leve a mal. Porque o acusador, às vezes, a gente tem mania de achar que quando fala de Satanás, é no sentido só de que ele acusa mentira. Eu vou chegar lá. Em muitos casos, ele acusa... Verdade. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Ele sabe tudo que eu vou falar, aí fica aí, né? É. Nós estudamos juntos. Aí, o que acontece? Existe um juiz. Quem é o juiz? Elohim. Deus. É o juiz. É o justo juiz. Existe o acusador. Quem é o acusador? Satanás. E existe o advogado. Não sou eu, não, tá? Existe o advogado. Quem é o advogado? Porque está escrito. João fala. João 2. Meus filhinhos. Olha o que João... Gente, nós temos que prestar mais atenção. Olha o que João fala. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas... Mas, Sandro... Se você pecar... Você tem um... E um acusador. Que te fala que você está pecando. Esse é o papel do acusador. É falar para você, olha... É esse o erro dele diante do juiz. E isso é ruim? Isso é ruim, irmãos? Não. Porque ele promove o arrependimento. E promove o advogado. E promove o advogado que é Yeshua. Bem lembrado, Francisco. Então, irmãos, é a ótica como a gente vê as coisas. Satanás está ali para te acusar. Sabe de quê? Da sua violação a Torá. Satanás está ali para dizer o quanto você tem ido contra a vontade soberana de Deus. O que ele fez com Jó? Meus irmãos, você lê aqui. Lá no livro de Jó, diz assim... Havia um homem na terra de Jó, este homem era íntegro e reto e temia a Deus. Ele era íntegro e reto e temente a Deus. O que faltava em Jó para que Deus permitisse que Satanás tirasse tudo dele? Ele não é amigo de Deus. Satanás nunca foi amigo de Deus. E nem eu estou falando que ele é amigo de Deus. Mas ele está na mão. Todos estão na mão. Todo o reino celestial. Toda a terra. Tudo que existe. E está na mão do Criador. Do Deus soberano. E ele faz como ele quer. Tanto é que foi o Espírito dele que levou Yeshua para ser tentado por Satanás. Ele tinha tudo. Terminados os dias de banquete, ele chamava os filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia os holocaustos, segundo o número dos seus filhos. Pensando, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Ele fazia tudo certo, irmãos. Até a hora que Satanás disse assim, olha, tira tudo dele para ver se ele te serve. Se ele continua a bem dizer o teu nome. E foi a maior experiência vivida por Jó. Foi a maior experiência vivida por Jó. Ali Jó pôde ver o que faltava nele, meu irmão. Ali Jó pôde ver o que faltava nele. Sabe o que faltava nele? Ele se auto-justificava. Porque tudo isso ele fazia. E ele achava que isso daqui o tornava justo. Não, foi entregue por quem? Não, foi entregue por quem deu. Quem pertence ao mundo? A terra, todos nós. A quem pertence? A Deus. Eu entendi, Claudici. Eu entendi. O que eu estou dizendo é o seguinte. Deus criou todas as coisas. Deus detém na mão todo o poder de fazer qualquer coisa. Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Se ele concedeu a Satanás alguma coisa, algum poder, ele concedeu. Agora, toda a concessão de Deus tem alguma finalidade. Deus não concede nada nem para mim, nem para você, nem para Satanás, nem para os seus anjos, para não servir para nada. A finalidade, a finalidade, a finalidade aqui em Jó, era provar o que faltava em Jó. E faltava em Jó que os seus olhos fossem abertos. Jó somente tinha ouvido falar num Deus todo poderoso. Mas, no final, depois de tudo que Jó passou, ele pôde contemplar, ele pôde ver. E aí eu pergunto para você. Satanás agiu de que forma aqui? Para prejudicar. Mas, na verdade, o que Jó teve foi o quê? Um benefício. Era igual no caso de Balaão. Balaão queria amaldiçoar, ele não queria, né? Ele estava sendo impelido a amaldiçoar Israel. E Deus não queria. A palavra diz, quem pode amaldiçoar Israel, quem pode amaldiçoar quando Israel quer, quando Deus quer abençoar? A intenção de Deus era abençoar Israel. Ele pôs um anjo para fazer a mesma função de opositor. A mesma função de opositor. Veio da parte de Deus. Isso aí. Veio da parte de Deus. Mas por quê? Porque Deus concede, irmãos, nós não entendemos o que nós vivenciamos. A nossa mente é muito pequena para entender o porquê que eu vivo um determinado momento. A nossa mente é pequena demais tanto para entender o porquê que eu vivo um momento agradável e, de outra forma, porquê que eu vivo um momento ruim. Às vezes, aquele momento ruim que eu vivo vai me ensinar mais do que aquele momento bom. A palavra de Deus diz assim, é melhor estar na casa do enlutado do que estar na casa do que tem banquete. Alegria. Por quê? Porque na casa do enlutado está todo mundo triste, contrito e cobrantado para poder ver ali o que é o ser humano. E como o ser humano depende de Deus. Quando você está na alegria lá, você está lá na exaltação e você é o maior alvo. Você é o tal. Agora, quando você está lá vivenciando um momento triste, um momento ruim, é que você está aprendendo quem você é. Quem você é. Agora, o que eu não posso é chegar, meu irmão, e falar que Satanás é culpado de tudo. que Satanás, que o meu erro é porque Satanás fica mandando eu fazer. Que isso? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio. Deuteronômio 30, 19. A Torá, ela responde todas as coisas. Ela diz assim, Deus diz assim, os céus e a terra, Ele fala, os céus. Hashamai, no plural, os céus e a terra. Eu tomo hoje como testemunha toda a criação de Deus, seja espiritual ou seja física, eu tomo hoje por testemunha para dizer a você que você tem duas propostas. A vida ou a morte, a bênção e a maldição. Como que eu vou botar a culpa em Satanás? Eu escolho a minha vida ou eu escolho a minha morte? Eu escolho a minha bênção ou eu escolho a minha maldição? Satanás é um instrumento para testar, tentar e fazer exteriorizar o que está dentro do homem. se a minha inclinação é para roubar, ele vai tentar, ele vai se colocar ali como um tentador. Mas tudo permitido por Hashem. Nada. O homem não pode ser tocado em nada se Deus não permitir. Em nada. Porque senão, não é Deus. Não é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é soberano. nenhum fio de cabelo pode ser tocado. Agora, ele está ali para quê? Para fazer, tentar. Nenhum homem é tentado mais do que possa su. Nenhum homem é tentado além daquilo que ele possa suportar. Satanás não pode me tentar além do que eu posso suportar. É o que está escrito. Não precisa de interpretação. E aí, sabe qual é o problema? O problema é que eu acho que quando Satanás me tenta, isso é ruim. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem é que pede problema para Deus? Senhor, manda problema para mim. Quem é? Hã? Quem é que pede? Está doido? Pois eu vou te falar uma coisa, é na fraqueza que você é forte. São nos problemas que você alcança vitória. Você está vendo a oposição? Deus permite problemas, meus irmãos, para que nós tenhamos a vitória. E quando você alcança a vitória, você tem a você dá o quê? você dá glória a Deus? Você exalta o Todo-Poderoso? Quando você alcança a vitória? Roberto, é importante a gente enfatizar que quando a gente fala que tudo é permissível a Deus, mas o grande intuito do adversário é roubar, matar e destruir, é o que diz a Bíblia Radachá. E o que nos impede de não sermos mortos, não sermos roubados ou destruídos, é o sangue do machia sendo vestido no altar do eterno ao meu favor e ao teu favor. Então, quando você cita lá que Balaão tinha um adversário, aquele anjo foi para matar Balaão pela sua maldade, pelos seus atos, e ele estava dando brecha para que ele ocorresse. E Deus permitiu que aquilo não acontecesse de alguma forma. Então, assim, o grande conceito judaico que eu entendo do machia, que é que o adversário de sim intenta contra nós, contra o reino do Messias, contra tudo que o eterno estabeleceu para a redenção da humanidade, e que nós somos livres quando de fato temos o nosso advogado clamando diante de Hashem a nosso favor, porque é o que João fala, se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos, todos nós falhamos. Quando Satanás acusou Jó, ele acusou grande maioria mentira, mas tinha alguma coisa ali em Jó que ele precisava evoluir, melhorar, mas o eterno estava lá com seu advogado ao lado intercedendo para o Jó, e Jó foi provado, e que é interessante, irmão, já falei isso aqui na congregação, a palavra provar em hebraico, ela tem a mesma raiz etimológica da palavra bandeira, bandeira, estandarte. O que que uma bandeira mostra? Quando você está com uma bandeira, você está identificando em qual conceito você está, em qual país você pertence, então quando Deus dá uma prova, ele não dá uma prova para o Jorge para saber quem é o Jorge, porque Deus conhece o Jorge, quem é o Francisco, Deus conhece o Francisco, quem é o Roberto, Deus conhece o Roberto, Deus dá a prova ao ser humano para que o homem identifique a bandeira que ele está vestindo, quem ele de fato é, então a prova não serve para mostrar para Deus quem você é, mas serve para mostrar você mesmo quem você é, então quando Deus está nos provando, é para o bem, é o que o Roberto está falando, você perguntou assim, quem impede que venha problema sobre ele? Davi orava, Davi falava assim, oh, vê se há em mim algum caminho mal e me guie pelo caminho da eternidade, essa oração é de quem está falando assim, oh, traga-me problema porque eu tenho algum caminho mal, mas eu sei que o senhor vai me conduzir para o caminho da eternidade, não é? Fala, João. Muitos prisioneiros de guerra deveriam ter dito não há Deus. Sim. Sim, sim. Sim, sim. É, mas é isso que eu estou falando, irmão, irmão, eu concordo com você, não estou discordando não, só que eu estou falando que Deus permite isso, só acha, olha, só um minutinho, só acha que o holocausto teria acontecido se Deus não permitisse? Se o senhor falar que sim, então não é Deus. Tudo está na concepção de Deus. É, diferente da vontade dele. vontade não é a mesma coisa que permissão. Tá? Vamos colocar essa diferença. A vontade de Deus foi revelada ao homem. Tanto é que naquele texto ali, em Deuteronômio, ele fala assim, sugiro que você escolha a vida. Deus quer que nós escolhamos a bênção, não a maldição. Mas ele colocou dois caminhos para você seguir. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Agora, cabe ao homem essa escolha. Lá em Gênesis, no capítulo 4, a questão de Caim e Abel, Deus deixa claro isso. E Satanás não está aqui. Deus diz assim, se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz a porta e sobre ti será a consequência. É isso. Não temos que ficar espiritualizando as coisas. Porque quando nós espiritualizamos as coisas, nós voltamos aos dogmas da igreja. Que fala do Jesus bonitinho, Jesus romano, Jesus agradável a todos, que não passou, que fica até difícil entender que ele passou alguma aprovação. Entendeu? E considerar que o diabo é aquele ser com o tridente na mão, com o chive, com... Isso são dogmas dogmas da igreja. Dogmas. Fala, meu irmão. Depois o seu Jorge quer falar aqui também. Apenas para lançar uma luz aí no entendimento acerca de Yeshua, em primeiro, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Pois nele, em quem? Em Yeshua, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Não havia matéria antes. Matéria passou a existir através de Yeshua. visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, olha só a hierarquia, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Yeshua é antes de tudo isso. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo à comunidade, né? É o princípio, o primogênito dentre os mortos para uma finalidade, para que em tudo ele tenha a primazia, tá certo? Pois foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Eu gosto muito dessa palavra que você até citou aqui agora. Promoção. Quem aqui não gosta de ser promovido? Não é verdade? Todos gostam de ser promovido. Mas há algo no seu trabalho que você vai ter que fazer, uma dificuldade que você vai ter que superar para você ser promovido. Vocês estão entendendo? Yeshua foi promovido. Tudo foi criado por ele e para ele. para quê? Para que ele fosse exaltado, elevado. Tudo. Até mesmo Satanás. Não há, eu não posso considerar eu, agora eu estou falando eu, Roberto. Não sei o que o judaísmo fala, o que o cristianismo fala, eu sei. Eu não posso considerar que Satanás está em luta com Yeshua. Eu não posso considerar. Eu, eu estou falando eu. Isso é uma afirmação minha, tá, irmãos? Eu. Não considero. Sabe por quê? Porque Yeshua é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Por ele, por ele, para ele foram todas as coisas. Não há essa, não há poder em Satanás. Satanás só faz o que Deus permite que ele faça. E se Deus permite que ele faça, é para que haja uma promoção na minha e na sua vida. Agora, muitas vezes ele faz porque eu dou brecha. Eu dou brecha. Fala, meu irmão. as provações que o ser humano passa e muitas das vezes morre um parente, um amigo, aí, se isso podemos considerar ou é um dogma, é permissão de Deus, né? Então, isso aí que eu vejo os comentários, as coisas que acontecem, que aconteceram com o Jó. Deus é o dono da vida. Deus não é Deus de mortos, ele é o Deus de vivos. Deus é o Deus da vida. E todos nós, Jorge, todos nós, nós temos o nosso tempo. Nós temos o nosso tempo. Nós temos o nosso tempo para viver, para aprender, para crescer. Nós temos o nosso tempo. Por isso que a Bíblia diz assim, ao seu tempo, todo fruto será santo. Nós temos um tempo. Agora, o que, o que, o problema não é o problema. O problema não é a aprovação. O problema não é a tentação. O problema é como eu vou proceder diante da tentação, diante do problema. Se você está enfermo, o problema não é a enfermidade, é como você vai vencer a enfermidade. Vocês estão entendendo isso? E isso não depende de Satanás, depende de quem? De mim e de você. O problema está ao nosso redor, o pecado está ao nosso redor, mas cabe você dizer se vai ter lugar na minha vida ou não. Fala. boa noite a todos, irmãos, a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu orei, há muito tempo atrás, sobre, e me veio esse tema, e a resposta foi a minha perfeição está na imperfeição. E eu respondi, não entendi, Senhor, não entendo o que o Senhor está falando comigo. Ele falou, bom, se tudo aqui fosse lindo, maravilhoso, tudo certo, tudo, tudo certo, qual seria seu mérito? Qual seria seu mérito? Se tudo aqui estivesse perfeito, qual seria seu mérito? Ele falou, quando um irmão estiver passando uma dor, é aí que eu quero ver se você vai lá ajudar ou não, aí é seu mérito. Quando você passa necessidade, mesmo assim, me louva, é aí que eu estou vendo seu mérito. Quando um irmão ali acabou de dizer, quando morre, aí que está o seu mérito. Se tudo fosse perfeito, qual era o seu mérito? Você não teria mérito. E você tem bem falado e batendo essa tecla várias vezes. E quando eu persisti, mas eu falei, Senhor, por que tantas guerras? Por que tanta violência? Por que tantas coisas, Senhor? Ele tinha uma plantinha na minha frente, ele falou assim, arranca essa plantinha. Era uma margaridinha que tinha, eu estava na frente, eu estava sentado no jardim. Eu falei, eu vou arrancar a plantinha, mas não tem motivo eu arrancar essa plantinha, fiquei com pena até, mas veio na minha mente, arranca a planta. Quando eu fui em direção à planta, ele falou, para, eu dou a vida, eu tiro a vida, quem és tu para debater comigo? Tem certas questões que não nos pertencem, nós não somos Deus, nós não temos o conhecimento, se nós tivéssemos o conhecimento disso tudo que nós estamos debatendo aqui, nós seríamos Deus, e nós não somos Deus. Nós, é isso. Então, eu só estou concordando com o que você está falando. É verdade, essa fala judaica é muito, muito profunda. Pode, eu estou precisando de acabar. Do nosso rosto aqui, o versículo 21 ainda diz assim, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. É isso. Isso aí. Olha só, lá em lá em Zacarias 3.1 nós temos ali uma situação muito peculiar também. Zacarias 3.1 Zacarias 3.1 Diz assim, eu vou ler só em português. Eu vi o sumo sacerdote Josué posto diante do anjo do Senhor. Josué estava diante de quem? Do anjo de Adonai. E Satanás, o acusador, posto diante dele a sua direita. Para quê? Para lhe acusar. Para lhe acusar. Para lhe acusar. Adonai, disse Adonai, em hebraico está assim, olha lá, vai o mer, yudhé, vavhé, Adonai, el ha satan. Está escrito assim em hebraico. Diz-se Adonai, Satanás, Adonai, te repreende, acusador. Adonai, aquele que escolheu a Jerusalém, te repreende. Acaso não é este um tição retirado do fogo? Estava falando de Josué. Acaso não é este um tição tirado do fogo? Josué tinha passado por fogo. Josué tinha passado por problemas, tanto é que as vestes deles estavam sujas de esterco. Representava a sua vida, a sua imundícia. E Deus falou bem assim, eu te repreendo, acusador, porque eu escolhi a Jerusalém. Eu, o Deus que escolhi a Jerusalém, acaso não é este o homem que eu tirei do fogo? vista ele de vestes limpas. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos revestidos de vestes limpas. E o acusador ali, ele foi repreendido, porque ele estava apontando que Josué estava sujo. Meus irmãos, isso é interessante demais. Satanás está, existe para apontar que nós estamos sujos, que nós violamos a Torá. Aquele que adultere, para de adulterar. Aquele que está sujo, se limpe. É para isso que ele existe, para apontar o meu e o seu defeito diante do juiz todo poderoso. mas isso não é ruim, irmãos. Eu quero que você veja numa outra concepção, porque a concepção do ruim você já tem. Entenda sobre outra ótica. Isso é bom, você sabe por quê? Porque quando Satanás me acusa diante do pai de ter violado a vontade soberana de Deus, ele me dá a oportunidade de poder voltar, retornar e pedir ao eterno misericórdia sobre a minha vida. Ele me dá uma chia para me julgar.